Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês 10 fatos sobre vida do crime, beleza? Coisas que vocês podem saber ou não podem saber, ou talvez nem lembre do que aconteceu nesses 200 episódios aí de vida de jovem que já tem aqui no canal. Então se você ainda não deixou aquele like, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com um amigo, assista junto com ele pra vocês poderem debater tudo o que eu vou dizer. Então sem mais enrolação, sem mais delongas, bora pro vídeo! Opa galera, tudo bom? Meu nome é Alisson, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E mano, é o seguinte, hoje estamos aqui mais uma vez pra trazer pra vocês aquele videozinho que eu sei que vocês gostam, que é 10 fatos sobre vida de jovem, beleza? Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu vou trazer pra vocês aqui mais coisas, como eu já trouxe do Vida do Crime, né? Eu trouxe pra vocês aí 5 mudanças extremas aí que houve no Vida do Crime e vocês curtiram demais. Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês 10 fatos sobre vida de jovem que talvez vocês saibam, não saibam ou talvez não lembram, beleza? Então o negócio é o seguinte, galera, vamos lá então. O primeiro fato sobre vida do... vida do jovem, né? Eu acho que eu falei vida do crime, né? Mas o primeiro fato sobre vida de jovem... Mas o primeiro fato sobre vida de jovem é que a série se baseia nos Estados Unidos, beleza? Não a série se baseia no Brasil, por isso que a gente não utiliza favela, por isso que a gente não utiliza carros da polícia e tudo mais. Uma vez a gente tentou utilizar, só que aí a gente falou, não, 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 não. Vamos deixar lá nos Estados Unidos mesmo, vamos deixar nos States mesmo, né? Então o primeiro fato aí sobre vida de jovem é esse daí, a série se baseia nos Estados Unidos, beleza? O segundo fato aí da série vida de jovem, galera, é que a gente não utiliza menores de idade lá na série, beleza? Todo mundo tem sempre acima de 18. A gente já vai utilizar algumas vezes, mas nada, nada grave, nada, nada, nada. Tô falando que na série todos os personagens são acima de 18 anos, beleza? Mesmo que lá nos Estados Unidos você já pode dirigir com 16, a gente começou a fazer isso daí, que na série seria acima de 18 anos. Esse daí é o segundo fato sobre vida de jovem que você precisa saber. O terceiro fato é, galera, que as tatuagens do meu personagem, o meu personagem Alisson, são as mesmas tatuagens que eu tenho na vida real, beleza? Eu não tenho nesse braço ainda, mas eu tenho neste daqui, então é praticamente o mesmo. Tenho na perna também, nas costas também, por isso que o meu personagem é lotado de tatuagem. Este é o terceiro fato que vocês deveriam saber, e eu creio que quem me acompanha lá no Instagram, que por sinal me siga lá, arroba alissoncode, se você ainda não segue, por sinal. Mano, esse daí é um fato muito incrível, que a galera acha muito legal. Eu tenho as mesmas tatuagens do meu personagem, em mim, em mim, no meu personagem, e vai e volta, como sempre, né? Vamos então para o nosso quarto fato. O quarto fato, galera, é simplesmente nada mais, nada menos, que eu já fui corredor profissional, beleza? Todo mundo sabe que hoje eu sou corredor clandestina, e a gente aposta racha clandestinamente, por isso que dá sempre polícia, mas antes de tudo acontecer, eu já fui corredor profissional. Para quem assistiu o primeiro episódio, sabe que eu acabei começando já o episódio, que eu já tinha sido expulso de uma parceria que pegou e contratou eu para correr por eles e tudo mais, peguei o carro da parceria e acabei batendo esse carro. Para quem já assistiu aí, Nascido para Correr, eu já puxei a história um pouco dali daquele filme também, porque eu sabia que vocês iriam gostar, beleza? O quinto fato, galera, o quinto fato que ninguém sabe aí, ou talvez sabe, né, lembra, né, lá da primeira temporada, é que eu e o Maureka, a gente não era amigo, beleza? Quando eu entrei na escola, lá na faculdade, o TJ era inimigo do Maureka, os dois viviam se brigando por causa da Britney, eu acho que o nome era esse daí, eu não peguei muito nessa época, mais ou menos, mas era por causa da Britney que eles brigavam pra caramba, e aí eu, o Maureka, a gente não era muito ligado, porque eu era mais o TJ, e aí eu conversava com o Maureka, mas a gente era um pouco inimigo também, beleza? Mas isso daí já passou, tá lá na primeira temporada, agora eles estão na segunda e todo mundo se ama, e ó, Maureka voltou, hein? Quem assistiu o trailerzinho aí? Quem assistiu o trailer, não, o episódio final aí de Vida de Jovem, meu, do TJ, de todo mundo aí, sabem que o Maureka voltou, fio, como é que vai ser a terceira temporada, hein? Sexto fato, galera, sexto fato que eu acho que é muito bom deixar isso claro pra vocês, que a gente evita utilizar qualquer tipo de arma de fogo no Vida de Jovem, no tanto que a gente usa arma de Airsoft, a gente sempre fala que é Airsoft e tudo mais, que tem uma arma no próprio GTA, que o tiro dela é muito igualzinho de Airsoft, por isso que a gente fala que é de Airsoft, a gente evita usar, a gente não utiliza, quem utiliza são os policiais, ou até mesmo nem gangue a gente deixa muito, só que se não apela muito, mas a gente evita o máximo possível utilizar qualquer tipo de arma de fogo no Vida de Jovem, beleza? Vocês pedem muito pra trazer isso, não é assim que se resolve as coisas, ok? Então por isso que a gente não traz arma de fogo para o Vida de Jovem, beleza? Sétimo fato sobre Vida de Jovem, galera, eu já trabalhei na polícia, vocês não sabiam disso, né? Agora nesse ano, na segunda temporada, eu tive que fazer alguns corres pra polícia, tive que trabalhar na polícia, ajudar eles a correr, ajudar eles a perseguir o TJ, quem lembra disso, deixa aqui no comentário, hashtag RX7, sabe que eu peguei e segui o TJ e tudo mais, beleza? E cara, foi foda aquele episódio ali, hein? Foi legal, foi foda, foi osso demais, beleza? Então vamos para o próximo fato. Oitavo fato, que com certeza vocês não sabiam disso, beleza? Pra quem não sabe, galera, quem assiste Vida de Jovem, sabe que a gente deixa muitos easter eggs durante os episódios, durante a temporada inteira, a gente deixa muitos easter eggs. Pra quem não sabe, galera, apareceu a Sarah, que era a... Vamos supor, tipo, não é filha, mas sim uma menina que trabalhava para o Bruce, beleza? Aquele cara lá da garagem secreta. Apareceu a Sarah, aquela meio gótica lá e tudo mais, ela apareceu. E pra quem não sabe, ela já estudou com a Júlia no passado, galera. Então tô deixando aí no arzinho pra vocês aí, que isso pode impactar mais pra frente aí na temporada, e na terceira temporada, fiquem ligados aí, espero que vocês estejam bem curiosos do que vai acontecer na terceira temporada. Então não vou falar muito, porque senão vocês já sabem, né? Vocês são espertos, vocês vão conseguir adivinhar muitas coisas aí, beleza? Então sem mais enrolação, vamos para o próximo fato. Galera, o nono fato é o quê? Eu gosto mais de motos do que carro. Todo mundo ali tá ligado que eu curto mais moto do que carro no Vida de Jovem. Eu já tive muitos e muitos e muitos carros, só que eu também gosto muito de moto. Eu prefiro bem mais moto, todo mundo sabe. Eu já tive a MT-09, eu já tive a XT, a Z1000, já tive a Kawasaki, não sei, já tive muita moto. Só que hoje eu estou casado com a Kawasaki e com a XT. São as duas motos que eu utilizo no Vida de Jovem. E, cara, todo mundo sabe que quando eu não guardo um carro, eu vou lá, eu faço alguma coisa pra perder esse carro, mandar ele embora e conseguir outro carro que consiga me agradar. Os carros que estão fixos hoje comigo é o Mustang, beleza? O Mustang tá fixo aí, tá vindo de lá de trás lá até hoje aí. Por enquanto, tô conseguindo aturar esse bichinho aí. Então este daí é o nono fato sobre Vida de Jovem, beleza? E o décimo fato, décimo fato pra vocês aí que eu sei que vocês estão querendo saber muito, galera. Mas o décimo fato sobre Vida de Jovem pra você aí que ainda não assistiu Vida de Jovem. Manos, eu já sofri mais de cinco acidentes. Mais ou menos isso daí, é uns três, quatro, cinco acidentes. Eu já sofri acidentes aí de capotar carro, de bater em carro da polícia, de ficar parar no hospital. Já sofri vários acidentes. Isso daí é um fato no Vida de Jovem. Então, não sei se vocês sabiam. Quem sabia o número exato aí de quantos acidentes eu já sofri? Deixa aqui nos comentários aqui que eu vou tá deixando aquele coraçãozinho, beleza? Aquele coraçãozinho aí, deixa os números exatos. Pode colocar até todos os acidentes. Não precisa ser os mais graves, que foram de capotamento, que foram os dois, três mais ou menos. Mas eu já sofri muitos acidentes. Isso daí é um fato pra vocês, hein? E, manos, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu favorito. Esses foram os dez fatos sobre Vida de Jovem. Se você tiver mais tags, deixa aqui nos comentários. Eu tô cheio de tags pra trazer pra vocês. Tô trazendo com calma, tô editando com calma, tô fazendo tudo devagarinho pra vocês. Não adianta ter pressa, porque se eu fazer na pressa, não vai ficar bom. Então, eu tô trazendo com calminha, um negócio muito bom pra vocês. Espero que vocês estejam gostando, beleza? Então, se gostou, like, favorito, se inscreve no canal. Me siga lá no Instagram, arroba AlissonCode, beleza? Muito obrigado mesmo a todo mundo.